Fala aquarista! Beleza? Marcos, filho do Aquário Terminado, e esse aqui é um vídeo no apoio AquaPlant. É isso mesmo! E eu acho que você já sabe o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que vai ter sorteio nesse vídeo. Então fica até o final, que é pra você saber exatamente como participar desse sorteio. E a planta que vai ser sorteada dessa vez é a Eleucaris mínima. É isso mesmo! Uma das plantas de carpete mais utilizadas no hobby que os aquaristas adoram. Porque um carpete dela é Eleucaris mínima, faz aquele efeito de relva, né? Vários cabelinhos ali na base do teu aquário. Fica algo muito bacana. Também é usada por aquapaisagistas mais experientes, pra que você possa criar algumas moitas no horizonte. Aproveitando a proporção pra parecer que são plantas que estão muito distantes. Então é uma planta muito bacana. Contudo, é uma planta que você precisa ter um pouquinho de cuidado. O melhor desenvolvimento da Eleucaris mínima é sobre iluminação intensa. Afinal de contas, ela é uma planta de carpete. Então a iluminação tem que ser forte o bastante pra penetrar no teu aquário e passar por toda a coluna d'água. Garantindo que o par no substrato é alto o suficiente para que a Eleucaris mínima se desenvolva. Ela também se desenvolve muito melhor em aquários com CO2 injetado. Ou seja, cilindro de CO2 vale muito a pena pra você ter um carpete magnífico dessa criança aqui. Agora, você precisa de uma certa paciência. Por quê? Você não consegue fazer o corte e o replantio da Eleucaris mínima. A Eleucaris mínima se propaga por meio de estolões. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir do momento que você colocou as mudas iniciais, ela vai aclimatar, ela vai desenvolver o sistema de raízes dela naquele ponto e vai começar a gerar braços. Você vai ver que pequenos filamentos verdes vão sair dela por debaixo do substrato e o novo broto vai surgir. Um novo conjunto de pelinhos, de folhas, enfim, vão surgir. E dessa forma, ela ocupa o aquário inteiro. E quando eu digo o aquário inteiro, eu não tô brincando. É muito comum você começar com a Eleucaris num pedacinho do teu aquário e com o passar do tempo, ela começa a ocupar o aquário inteiro, até em regiões que talvez você não gostaria que ela estivesse ali. Então, conter a Eleucaris mínima é uma coisa um pouquinho complicada. É um desafio, viu? Mas é uma planta muito bonita, muito bacana e fácil de cuidar. É um efeito muito bom, um carpete bem cuidado de Eleucaris. Acho que não precisa nem falar que o substrato fértil pra essa gracinha aqui é obrigatório. Como você pode ver, a Eleucaris mínima, ela tem folhas. Se é que a gente pode chamar isso de folhas, mas ela tem folhas muito finas. Então, ela absorve pouco nutriente da coluna d'água. Ela se alimenta, basicamente, ela pega os nutrientes do substrato. Então, substrato fértil pra Eleucaris é obrigatório. Além do mais, a gente sabe, o substrato fértil é extremamente importante pro aquário plantado pra que você possa ter um equilíbrio químico bacana, pra que ele possa evitar o acúmulo de nutrientes na coluna d'água, que é um dos principais fatores pro surgimento de algas no aquário plantado. Então, substrato fértil não pode faltar. Então, vamos resumir? A Eleucaris mínima, você precisa do quê? Você precisa de uma iluminação intensa pra que ela se desenvolva muito mais rápido e da melhor maneira possível. Consegue desenvolver com iluminação moderada? Consegue, mas não na mesma velocidade e talvez o resultado não fique tão legal. O carpete não vai ficar denso. Ela vai levar muito mais tempo pra conseguir se desenvolver. Injeção de CO2? Precisa. Você quer um carpete denso? Não tem nada mais feio do que um carpete com aqueles espaçamentos gigantescos, porque a planta não tem nutriente suficiente, a planta não tem CO2 suficiente pra se desenvolver da melhor maneira possível. Outra coisa que aí não pode faltar, você não tem como abrir mão, é um substrato fértil. Ela precisa de substrato fértil pra pegar os nutrientes necessários pelo sistema radicular dela, ou seja, pelas raízes. Então, se você quer uma Eleucaris mínima muito bacana, tá aqui ó, aquaplante, 100% livre de pragas, uma planta muito bacana pra você ter no seu carpete. Mas vamos lá, então você quer uma Eleucaris mínima de graça na sua casa, dá com a planta e paga pelo aquário turbinado, né? Eu sei, você não é bobo. Não é bobo, eu sei disso. Mas então vamos lá, pra você participar do sorteio, tudo o que você precisa fazer é colocar aqui nos comentários quais as plantas carpetes que você mais gosta e por que você quer ganhar uma Eleucaris mínima. O sorteio vai ser na live, com o link aqui na descrição, onde eu vou sortear e o vencedor vai me chamar lá no Instagram pra me passar os dados de envio. Então, se você quer participar, coloca o comentário aqui. Quais as plantas carpetes que você mais gosta, por que você quer ganhar uma Eleucaris mínima e já clica no link aqui da live pra ser notificado, pede pra ser notificado pra você não esquecer o dia da live. A live vai ficar registrada e o ganhador vai me procurar lá no Instagram pra ganhar a Eleucaris mínima. Perfeito? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida sobre a Eleucaris mínima, coloca aqui nos comentários também, assim você já participa. Se inscreve no canal pra ficar por dentro das novidades e não perder a live. E não se esquece, esse é o Aquário Turbinado, lugar onde você encontra tudo pra ter um aquário pró. Meu nome é Marcos Filho e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri